O livro Esperança para a Família, o caminho para um final feliz, para dar de presente. Um marcador de páginas incentivando o gesto do abraço. E crianças ansiosas para fazer o que preconiza o 22 de maio, dia do abraço. Antes dessa atividade, os pequenos da Escola Adventista de Cachoeira do Sul tiveram conteúdo diferenciado em sala de aula. Durante toda essa semana a gente está trabalhando a questão da família, a importância da família. E como assim a gente fechou com chave de ouro no dia de hoje, que é o dia do abraço, eles vieram aqui para entregar um presente para as pessoas e lembrar as pessoas a importância do abraço e que as pessoas lembrem as famílias que devem se abraçar. Já na saída da escola, o primeiro abraço. E foi só o início de surpresas e agradáveis reações. Eu me senti bem, me senti feliz. Eu ganhei um abraço. Gostou? Gostei. Gostei muito. O senhor sabia que hoje é o dia do abraço? Não, não sei. Não? E como é que o senhor se sentiu ao ser surpreendido com esse presente e com esses abraços? Eu me senti bem. Ainda mais eu que estou precisando, que estou com a filha na UTI, né? É. Então, fiz uma cirurgia e deu complicação, então tudo que é, tudo ajuda a gente, né? Um abraço, reconforto. Sim, senhor. Todo mundo gosta de receber um abraço. É bom? Muito bom. Faz muito bem para a gente. Depois da vizinhança, as crianças caminharam por outras vias e seguiram causando surpresa e sorrisos, com abraços inesperados. E o que é que achou de receber esse abraço das crianças? Ah, muito bom. Gostou? Legal. Muito bom. E foi assim. Por onde as crianças passaram, fizeram do abraço sua forma de expressão e como foram entendidos e acolhidos. Dentro do supermercado, não foi diferente. Para clientes e funcionários, o abraço recebido foi o diferencial do dia. O que representou para você receber um abraço no meio do expediente de trabalho? Muito bom. Oi, maravilhoso. Se todas as pessoas fizessem isso todos os dias, ia ser muito valorizado. O abraço foi bom? Sim, foi muito bom. Sim, foi bom receber o abraço. As crianças entraram no mercado e o Lauro recebeu o primeiro abraço. Desde então, tu abraçou todo mundo, Lauro. Foi muito abraço para o dia, sabe? Muito abraço, sim. Muito felicidade com as crianças do colégio, né? Receber o abraço deles é muito importante. O que é que tu sente quando tu abraça uma pessoa? Amor. É? Felicidade. Gosta de abraçar? Sim. E de receber o abraço? Muito. Eu gostei muito por causa que a gente pode distribuir um abraço para as pessoas conhecerem o que é abraço. É um sentimento muito bom e eu adoro receber o abraço. É? E gosta de abraçar também? Gosto. Abraçar é bom porque tu se sente mais agradável, tu tem mais segurança e também eu gosto muito de abraçar as pessoas. Eu sinto amor e carinho. É? Uhum. O ano era 2004. O personagem, um rapaz chamado Juan Men. Depois de morar um certo tempo em Londres, ele teve que retornar à sua cidade natal, em Sydney, na Austrália. Não tinha ninguém esperando por ele, ele estava cheio de problemas e muito triste. E a situação só piorou quando ao chegar no aeroporto, ele viu gente se reencontrando, gente sorrindo, gente se abraçando. E de um abraço, era tudo o que ele precisava. Só que ele não se conformou, foi atrás do abraço dele. Pegou um pedaço de papelão e escreveu dos dois lados as palavras, abraço livre. E foi para o principal cruzamento da cidade. Foi a partir desta pequena e solitária iniciativa que o dia do abraço se espalhou pelo mundo. Até porque já dizem os filósofos de plantão que não existe lugar no mundo melhor do que dentro de um abraço. Para confortar tristezas e para celebrar alegrias. Abraço não tem restrição ou contraindicação. Para dar e receber, é só abrir os braços e o coração. E como a galeria veio para a rua distribuir abraços, a gente acompanhou do início ao fim. É claro que a gente também não poderia ficar sem receber este mimo. Tem abraço para mim ou não tem? É muito bom!